O que todo mundo queria saber mesmo é como é que se faz para identificar um serial killer. Impossível. Eles são invisíveis socialmente. Tem uma frase de um serial killer muito famoso nos Estados Unidos, Ted Bundy, que ele diz nós somos seus filhos, nós somos seus maridos, nós estamos em toda parte. De uma maneira geral, todas aquelas pessoas que convivem com eles ficam absolutamente estarecidas, porque nada neles denunciam esse monstro que eles escondem dentro de si. O serial killer não sente culpa nenhuma. Inclusive nós pesquisamos para fazer a série, várias frases de serial killers, várias entrevistas com eles. E tem um que diz, mas remorso de que? Eu nem conhecia essas pessoas. E outro que diz, mas que diferença faz uma pessoa menos na Terra? Então é uma maneira de olhar o outro retirando a humanidade do outro. Você olha o outro como uma caça. E até a próxima. E aí